Boa tarde, crianças! Hoje vamos começar a aula de Língua Portuguesa, da apostila Página 30. Trava-línguas. Vamos lá? O que é trava-línguas? Vocês sabem me dizer? Trava-línguas é um texto cultural, cultural popular com várias palavrinhas e repete várias vezes. Prestem atenção. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Ah, assim é fácil. Que tal nós falarmos muito rápido? O que será que vai acontecer? O rato roeu a roupa do rei de Roma. Falem aqui com a tia também. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Agora, mais rápido. O que será que vai acontecer? Vamos ver se vocês vão conseguir? O rato roeu a roupa do rei de Roma. E aí, gente? Conseguiram? Não conseguiram? Meu Deus, é bem difícil mesmo, né? Trava a nossa língua. Então, agora, tem uma pra vocês adivinharem aí. Vamos lá, então. Uma primeira charadinha. Seu nome tem quatro letras. A segunda. Uma das letras é a letra A. Número três. É um animal. Ah, eu acho que eu já sei. Será que vocês já sabem? Quarta charadinha. Ninguém gosta de sua visita. Quinta charadinha. Ele pode causar doenças. E uma doença muito perigosa. Que se chama... Vou dar uma dica, hein? Que se chama lectospirose. Meu Deus. Já adivinharam qual é esse animal? Sim? Então, vamos lá responder. Eu dou cinco minutinhos para vocês responderem lá na página. Lá na página 30. Vocês vão ter que escrever a palavrinha. Tia Pathy. O nome do animalzinho. Tia Pathy. O nome do animalzinho. Tudo bem? Então, vamos lá. Já fizeram? Eu estou dando uns minutinhos para vocês pensarem, hein? Depois a Tia vai dar a resposta para vocês. O nome é... Vou colocar aqui para vocês verem. É o rato. Olha lá. R-A-T-O Rato. Nossa, que legal, hein? Mas esse ratinho traz muita doença. Agora, vocês vão ter que desenhar, embaixo dessa palavrinha, no nome desse animal, vocês vão desenhar um ratinho. Vocês vão desenhar esse ratinho. R-A-T-O R-A-T-O Oi, Sofia. Eu perdi a aula desde o começo. Página 30, Sofia. 30, tá. Esse livro? É, da apostila. 30, que... Língua portuguesa, página 30. Trava a língua, Su. Tá. Bom? Vamos lá, gente? Continuando? Agora, Tia, vai passar um videozinho para vocês do trava-língua. Deixa eu botar aqui. Tati. Oi? Desculpa, chegamos atrasados. Oi, tudo bem, não tem problema. Página 30, por favor. Língua portuguesa, página 30. Desculpa. Desculpa, Tati. Obrigado, já. Boa tarde, boa aula. Tem problema, não. Tem problema, não. Quem já fez, levanta a mão. Agora, nós vamos colocar o videozinho. Quem não fez, depois faz. Essa atividade, vocês vão mandar pelo aplicativo para eu te acorrigir, tá bom? Vamos lá. Põe a trava, tira a trava, de trava, de trava, de limpa, agora vou brincar. O rato voeu a roupa do rei de Roma. O rato voeu a roupa do rei de Roma. Aranha, aranha, aranha. Aranha, aranha, arranha. Nem aranha, aranha, aranha. Nem aranha, aranha, aranha. Eu dei é a minha aula. Bela é ovelha Bela, a Belinha ou Velhinho, se não for chamar de Bela, que a chamem de Belinha. Bela é ovelha Bela, a Belinha ou Velhinho, se não for chamar de Bela, que a chamem de Belinha. Morre o rato e foge o papo. A vaca malhada foi molhada por outra vaca molhada e malhada. A vaca malhada foi molhada por outra vaca molhada e malhada. O doce perguntou ao doce qual é o doce mais doce. O doce escolheu que o doce mais doce é o doce de batata doce. O doce mais doce é o doce de batata doce. Doce mais doce é o doce de batata doce. Trava, titala, põe a calma, tira a trava, titra, bora, clica, bora, bora, vou brincar. Gostaram? Sim ou não? Que legal, hein, gente? Vamos para a próxima aula agora? Vocês vão pegar agora a apostila de geografia, a mesma apostila, né? Página, deixa eu ver aqui, peraí, caiu, caiu. Página de geografia, 168. 168. Todo mundo achando aí? Quando todo mundo achar, faz um joinha na tela para eu já começar a explicar, combinados? Aqui, não, na barra de colagem. Está aqui no cantinho. Clica e vai para baixo. Não, tá certo. Qual é a página? Página 168, geografia. 168, geografia? Sim, Sofia. 168, geografia. Cada lugar tem a sua função. Agora vamos começar, já. Eu vou aqui, né? Não, não. Continua. Ah. Aí, o botão. É para usar, tá? Isso, tá. Já está gravando? Vamos lá, então. Página 168, geografia. Cada lugar tem a sua função. Nossa, cada cômodo de uma casa, cada espaço da escola tem a sua função. Que nem a cozinha tem a função de quê? Da mamãe cozinhar, de preparar os alimentos. E o banheiro? Qual é a função do banheiro? De nós fazermos nossa higiene. Tomarmos banho, escovarmos os dentes. E agora, a função do supermercado. Qual é a função do supermercado? Hein? Pensem aí. Qual é a função do supermercado? É essa mesmo. De vender os alimentos. Para nós comprarmos os alimentos. E da pizzaria. Essa eu adoro, hein? De vender pizza. Então, cada lugar tem uma função. O que vocês vão fazer agora? Na página 169, vocês vão fazer essa atividade. Como nós não estamos, não estamos podendo ir na rua, nós vamos pensar e fazer um desenho bem bonito. Então, perto de casa ou da sua escola, existe alguma praça ou algum parque? Hein? Será que tem um parque, alguma praça aí? Que tal vocês desenharem aí nesse quadrado? Quem desenhar a praça vai fazer um X. Aí no quadradinho tá escrito praça. Praça. Tem a G? C-R-A-C-C-D-I-L-A-A. Praça. Quem não for desenhar a praça e quiser desenhar o parque, vai fazer um quadradinho no parque e desenhar o parque. Ok? Então, vamos lá. O professor... Fica um minutinho pra você fazer. Tati, eu já fiz. Aula de matemática, página 88. Vamos aos numerais agora de 20 até 30. Nós já aprendemos os numerais de 0 a 10. De 11 a 20. Agora, de 20 a 30. Então, vamos lá. Primeiro, a tia vai até a lousa. Então, vocês vão só olhar a mãozinha da tia, tá bom? Como que eu sei que os números vão de 20 a 30? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Como que eu posso saber? Esse aqui é o número 20. 2 e 0. Ah, tia, mas eu não sei fazer o 21. Muito fácil. Não tem problema. Eu vou repetir o primeiro número. 2. Ah, qual é o primeiro número mesmo? Que eu começo a contar. O primeiro dedinho. É o 1. Já tem o 0. 1. Esse aqui é o número 21. Vou repetir agora. Vou repetir o 2. Depois do 1. Vem que número? Que número que vem aí depois do 1? 2. Agora, 23. Repito o primeiro número. Depois o 3. 24. 24. Depois. 25. 26. 27. 28. Oito, vinte e nove. Olha, agora vai ter um número diferente. Depois do dois. Vem que número? O três. Trinta. O que vocês vão fazer agora? Nós vamos fazer a atividade da apostila. Isso aqui dá só para vocês conhecerem os números. Nós vamos fazer a atividade agora da apostila. Vamos lá. Observe a sequência dos números vinte ao trinta. É a apostila, página oitenta e oito. Vamos lá. Está escrito aí vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove e trinta. Lembra que a Tia falou? O que é de comum na escrita dos números entre vinte e vinte e nove? Vamos pensar. O que tem de comum aí? A palavra vinte. Então, vocês vão escrever a palavra vinte. Como que se escreve, Tia? Eu não sei. Vamos lá, Nalô. Primeiro barulhinho. Depois o I. N, T e E. Vinte. Vocês vão escrever aí. No exercício número um. Estão conseguindo? Já escreveram? Próximo, exercício dois. Lá embaixo. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão fazer esse exercício. Vão colocar os números vizinhos. Olha lá, tem o número sete. Quem vem na frente do sete? Quem vem na frente do sete? Vamos pensar? Nós estávamos lá no número vinte. Agora, nós temos os vizinhos. Eu vou até a lousa. Vocês vão ver só a minha mãozinha, tá bom? Vou ajudar vocês. Tem o número sete. Quem vem antes do número sete mesmo? Ah, eu acho que é esse número aqui. Vamos ver se é esse número. Número seis. Vocês vão colocar aí na bolinha. E depois do número sete? Atrás do número sete? O oito. Vamos lá? Já fizeram? Posso ir para o próximo? Vou para o próximo. Do lado. Tenho dez. Na frente do dez. Na bolinha. Nove. E atrás do dez. Qual é o número? Onze. Um e um. Onze. Estão acompanhando, crianças? Vamos lá. Próximo número. Dezenove. Dezenove. Quem vem na frente do dezenove? Dezoito. Atrás. Vinte. Estão conseguindo? Está todo mundo fazendo? Olha o joinha na tela. Próximo número. O vinte e três. Quem vem na frente do vinte e três? Vinte e dois. Vinte e dois. E atrás. Vinte e quatro. Conseguiram? Agora o exercício de baixo. O exercício número três. Que tem uma tabelinha aí. Vocês vão fazer em casa, tá bom? Então, para casa, o exercício número três da página oitenta e oito. Quem já fez, ok. Quem não fez, passa, tá bom? Vocês vão colocar os números que faltam. A Tia Tati vai ler o enunciado. Podemos também visualizar os números em uma reta. Aí parece uma régua. Complete a reta numérica com os números que estão faltando. Então, tem aí o número um. Aí tem os espacinhos. Depois do quatro. Quem vem atrás do quatro? Depois o seis. Quem vem atrás do seis? O oito. O doze. E o treze. O dezessete. Dezenove. Vinte e vinte e vinte e um. Vinte e quatro. Vinte e seis. Vinte e oito. Vinte e nove. E trinta. Vocês vão fazer isso de lição de casa. E vão me mandar depois no Clássia PP, tá bom? Quem quiser começar agora um pouquinho, pode começar. Dão cinco minutinhos. Se não, depois a Tia corrige e manda para vocês. Quem já fez, ok. Para vocês, para vocês não esquecerem os numerais. Tem uma, lá no material de apoio, na página trinta e nove, vai lá atrás, tem uma tabela do número um até o trinta. Essa tabela aqui, ó. Estão vendo? Lá no material de apoio, na pochila mesmo, lá atrás, página oitenta e oito. Vocês vão destacar, destacar essa ficha aqui com os números, para vocês poderem copiar no cadernando. Cato. Oi. Vinte e oito. E aí